Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Livros e Teologia. Meu nome é Rafael Pablo e você está no Drops, um vídeo sem edição onde eu comento ou informo alguma coisa do mundo teológico, ok? E hoje eu venho aqui responder uma pergunta que foi feita pra mim, pro Flávio e pro Mendes na live de segunda-feira, que é Como eu posso saber se a minha igreja é ou não uma igreja bíblica? Ou como eu posso saber se a igreja para a qual eu quero ir é realmente uma igreja bíblica? Bem, eu vou comentar um pouquinho a respeito disso, mas antes eu quero te pedir aqui pra que você se inscreva no canal, acione o sininho, ajude o Livros e Teologia a chegar mais longe. Outra coisa, pessoal, o IG do Livros e Teologia lá no Instagram será desativado, ok? Pra você continuar nos acompanhando lá no Instagram, você precisa seguir o IG arroba notícias teológicas, tá bom? Então, esse será o novo IG lá no Instagram, eu tô tendo alguns problemas com o IG do Livros e Teologia, eu vou fazer um vídeo explicando tudo, mas se você quer continuar sabendo as novidades, porque lá no Instagram é mais fácil, né? A gente pode postar rapidamente ali as principais notícias rapidinho. Então, siga arroba notícias teológicas, vai ter sorteio por lá também. Muito bem, então fizeram essa pergunta pra mim, pro Mendes e para o Flávio, na live de segunda-feira, a respeito de como eu identifico uma igreja bíblica. Existem diversos aspectos de uma igreja bíblica que devem ser analisados. Ou seja, antes de você mudar de igreja, antes de você escolher a sua igreja, você precisa ver diversos aspectos daquela igreja. Ser membro de uma igreja é coisa séria, como a gente vai ver. Mas eu trouxe aqui quatro identificações, quatro requisitos, quatro apontamentos que podem te dar uma boa indicação se a igreja que você está ou a igreja para a qual você quer ir é sim uma igreja bíblica. Vamos lá. Eu começo falando sobre confessionalidade, tá bom? Então, a igreja que você está frequentando ou a igreja que você quer frequentar, ela é uma igreja confessional. E quando eu digo confessional aqui, eu não estou falando nem de uma confissão específica. Eu estou falando se esta igreja, ao você adentrar nela, é possível você saber no que ela crê. Quais são as teologias que ela confessa? Quais são as bases que ela é firmada? E a confissionalidade faz muita diferença dentro de uma igreja. Se você entra numa igreja, você não sabe no que ela crê. E você vai perguntar para os irmãos ali sobre no que essa igreja crê. E eles começam a dar aquelas respostas evasivas. Ou então, eles começam a falar que não, aqui tudo é liberdade. Aqui nós temos liberdade para crer naquilo que quisermos e tal. Tudo isso, ao meu ver, é balela, ok? É só medo de pronunciar a confissão em alguma coisa e perder alguns membros por causa disso. Então, tem muita igreja que não faz uma confissão, ou não tem uma confissão, ou não declara a sua confissão, porque na verdade ela tem medo de perder membresia. Mas, na verdade, o que deveria ser é, ao você adentrar numa igreja, você deveria saber naquilo que ela crê. Ela é arminiana? Ela é calvinista? Quais são as bases? No que ela crê? Ela é amilenista, milenista, pós-milenista? Quais são as bases ali? E quais são os ensinos que serão adotados de acordo com essa base? Uma igreja que não tem uma confissão, uma igreja que não declara a sua confissão, você vai ver que ela é uma espécie de metamorfose. metamorfose. Hoje ela crê numa coisa, porque isso está atraindo pessoas, amanhã ela vai crer em outra coisa, porque aquela outra coisa está atraindo pessoas. Uma igreja que não tem uma confissão, ela não tem uma base sólida, onde ela possa se firmar. E você também. Então, você entra nessa igreja hoje, porque você concorda com a teologia dela, mas amanhã ela pode mudar essa teologia, porque não há uma confissão ali, não há um norte a ser seguido, não há um farol que ilumina ali todos os demais ensinos, ok? Então, o primeiro ponto é confissionalidade. O segundo ponto é, essa igreja trata com seriedade a membresia? Ou seja, ao você adentrar essa igreja, eles vão realmente verificar se você é crente de verdade, para aceitar você como membro? Isso é feito através de um processo sério? Ou a membresia é tratada de qualquer forma? Um dia você é membro, outro dia você pode não ser. Então, você se torna membro ao entrar na igreja, mas se você sair, então você deixa de ser membro. Como é o tratamento da membresia da sua igreja? Ela é séria. As pessoas realmente querem saber se esse membro que está entrando na igreja é verdadeiramente um cristão? Isso é muito importante, porque a igreja tem um nome azelado. A igreja representa o próprio Cristo aqui na terra. Como é que a igreja pode aceitar qualquer pessoa adentrar e ser considerado membro, e também qualquer pessoa sair sem deixar qualquer satisfação? Isso não é liberdade. Isso é apenas uma forma de não se preocupar seriamente com cada membro. Então, é necessário que seja feito uma investigação, as pessoas procurem saber se você é crente de verdade, para aceitar a sua membresia naquela igreja. Outra forma de tratar a membresia com seriedade é a questão da disciplina. A disciplina é feita de maneira séria na sua igreja? Ou a disciplina é feita de qualquer jeito? Disciplina um, não disciplina outro? É feita através de conversas apenas ali no particular? Através de discipulados, esse tipo de coisa? Sim, existe uma disciplina que é feita através de discipulado e tal. Mas, uma característica de uma igreja séria que trata a membresia de forma séria é que ela disciplina os seus membros, ok? Aquele membro que não está se adequando àquilo que prometeu se adequar por causa da confessionalidade da igreja, ele deve ser chamado à atenção. E caso ele não se corrija, ele deve ser, então, excluído daquela igreja, ok? Então, o segundo ponto é membresia. O primeiro ponto, confessionalidade. O segundo ponto é seriedade com o tratamento da membresia. O terceiro ponto é pregação expositiva é o arroz com feijão da sua igreja? Isso não quer dizer que você não tenha pregação temática. Mas, a pregação expositiva é o arroz e feijão da sua igreja? Se não for, deve-se tomar cuidado. Porque, se a pregação expositiva não for o arroz com feijão, provavelmente o seu pastor está sendo aquilo que nós denominamos de monotemático. Ele está pegando um tema do total das escrituras, achando versículos que embasam esse tema, e pregando ali, aleatoriamente, em cada um desses versículos. É importante que um pastor exponha todo o conselho de Deus. Essa é a determinação, inclusive, do apóstolo Paulo. Que nós exponhamos todo o conselho de Deus. Se um pastor não começa ali em Mateus 1 e termina lá no final de Mateus, ele pode estar deixando alguma coisa de lado. Ele pode estar temendo a ensinar alguma coisa que está nas escrituras. Isso sem contar que a pregação expositiva vai fazer com que o seu pastor estude a pregação. Afinal de contas, ele não vai pregar aquilo que ele já sabe, ele não vai pregar aquilo que ele gostaria de pregar, ele vai pregar o que o texto bíblico está falando que ele deveria pregar. Então, uma exposição sequenciada, expositiva das escrituras, vai fazer bem para a igreja, que vai conhecer as escrituras, vai fazer bem para o seu pastor, que não vai ter a oportunidade de pregar somente aquilo que ele gostaria de pregar, ele vai ter que pregar tudo aquilo ali, e ainda vai proteger a igreja da pregação monotemática, ou seja, onde o pastor prega basicamente um assunto toda vez que sobe ao púlpito. O evangelho tem diversas dimensões, e se um pastor prega apenas uma dimensão do evangelho, ele pode ou ir para o legalismo, ou ir para a graça barata, ou para a hipergraça. Então, tome cuidado com igrejas que não possuem no seu arroz e feijão a pregação expositiva. E por fim, o quarto e último requisito é a solução transcendental para o membro. O que eu quero dizer com isso? Parece complicado, mas não é. O que eu quero dizer é, quando você ouve a pregação da sua igreja, a pregação da sua igreja é voltada para resolver problemas terrenos, ou para resolver um problema transcendente, para resolver o problema do pecado. Bem, se a sua igreja está pregando, e a pregação é exclusivamente para resolver problemas terrenos, problemas do agora, o foco da pregação é resolver o seu casamento, é resolver a sua vida financeira, é resolver os seus problemas ali no emprego, é resolver o seu problema de falta de aceitação, de você se perdoar, isso tudo. Olha, tem lugar para tudo isso dentro do evangelho, mas se a sua igreja prega voltada apenas para soluções terrenas, ela está esquecendo o mais importante do evangelho, que é a pregação transcendental, que vai resolver o problema transcendental do homem, que é o pecado. A sua igreja deveria focar nisso, em resolver o problema transcendental do homem, em resolver o problema do pecado, em anunciar a salvação do seu pecado, o arrependimento, todas essas questões que são transcendentais, e não são do aqui e do agora. Se tudo que a sua igreja prega é apenas para o aqui e agora, para resolver os seus problemas aqui e agora, tem alguma coisa errada e você deveria dar uma olhada no que está acontecendo. Ok? O maior problema do homem não é que o casamento do homem está ruim. O maior problema do homem não é que ele não tem dinheiro para comprar tudo aquilo que ele quer. O maior problema do homem não é que ele não foi colocado lá na promoção do emprego. Esse não é o maior problema do homem. O maior problema do homem se chama pecado. E é esse evangelho que deve ser o fundamental na sua igreja. Como eu disse, há sim espaço para falar sobre isso, para instruir os membros sobre um bom casamento, sobre como lidar com dinheiro, como lidar com conflitos no trabalho. Tudo isso há espaço dentro do evangelho. Mas veja, não é o principal. O principal é pregar arrependimento, salvação, reconciliação com Deus. Fazer a sua vida para a glória de Deus. Isso é o principal que deve ser pregado na sua igreja. Se não está sendo, podemos ter aí algum problema. Ok? Então, esses são os quatro requisitos que eu acho que são importantes você verificar na igreja que você frequenta ou para a qual você quer ir. Vou recomendar um livro aqui chamado Nove Marcas de uma Igreja Saudável, do Mark Dever, ok? Da editora Fiel. Aqui o Mark Dever vai colocar as nove marcas, né? Não só quatro, mas nove marcas. Ele nem fala sobre algumas das marcas que eu coloquei aqui, mas outras coisas vão dar a entender a mesma coisa que eu falei aqui para você, ok? Então, a marca número um do Mark Dever aqui é pregação expositiva, né? A segunda, teologia bíblica. A terceira, o Evangelho. A quarta marca, o entendimento bíblico de conversão. A quinta marca, o entendimento bíblico da evangelização. A sexta, o entendimento bíblico da membresia da igreja. Está vendo? A pregação expositiva, membresia da igreja. A marca sete, disciplina bíblica na igreja, que faz parte ali da seriedade da membresia, né? Marca oito, interesse pelo discipulado e crescimento. A nona marca é liderança bíblica na igreja, ok? No apêndice um, nós vamos ter aqui conselhos para liderar a igreja em uma direção saudável. No apêndice dois, as obras do ano 90 e mais além, 2004. E o apêndice três, remédios do armário, ok? Fica aqui minha forte indicação para você entender as marcas de uma igreja saudável e que vai te ajudar a fazer a sua escolha de uma igreja saudável. Muito bem, pessoal. Esse foi o Drops de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Não esqueça o seu like, que ajuda muito o nosso canal. Fiquem com Deus. Um abraço. E eu volto com o nosso próximo vídeo.